A precificação é tão importante quanto comprar também, né? Essa parte de preço, de margem, é muito importante tanto no negócio físico quanto no e-commerce. Eu acredito que não existe uma regra, existem alguns padrões, algumas fórmulas que o pessoal costuma usar, alguns mínimos de margem, de markup, mas eu acredito que vale muito você estudar muito a fundo o seu segmento, o seu mercado, se você é um distribuidor, um atacadista, se você é uma marca própria. Quando você constrói sua marca, então depende de muitas variáveis, tem que estar sempre preocupado, eu vejo isso muito, até que ponto você vai queimar, às vezes fazer uma promoção. Então quando você fizer o seu preço, sua margem, você precisa pensar no limite quando você for fazer uma promoção, você tem que estar preocupado com isso, porque tem muito cliente que faz uma precificação achando que vai ser agressivo, mas ele não pensa quando ele tiver que fazer um Black Friday, quando ele tiver que fazer uma promoção, se ele vai ter aquela margem a mais ali para fazer uma coisa diferenciada. A questão do parcelamento, levar sempre em consideração a tua taxa do cartão de crédito de parcelamento, que vai aumentar. Então tem muita coisa, a questão da troca. Então você tem que levar essas variáveis em conta na hora de fazer o seu markup, na hora de fazer a sua margem. A gente tem uma parceria com o preço certo, é uma startup que ajuda um pouco nesse formato, de ajudar você a formar o seu preço da maneira certa. Funciona bem legal, a gente ajuda os nossos lojistas meio que através dessa ferramenta deles, mas eu recomendo todo mundo a procurar conteúdo na internet, a procurar o Sebrae, que também ajuda bastante sobre isso. E cuidado, faz parte da estratégia. Acho que hoje, tanto precificação, quanto brand, quanto atendimento, são coisas que podem determinar o sucesso do seu negócio, tanto positivamente, quanto também acabar atrapalhando completamente o sucesso da sua empreitada.